Até quarta, né? Poderia virar público e falar, eu amo esse clube, tentei ficar, vou falar sobre isso, quarta-feira após o jogo contra o Atlético. Dá a volta olímpica, lá, manda bem pra torcida. É, ficaria até o negócio... Não é não? É, sim. Ok, ó, Aleph, lógico que ele tem que jogar. O Flamengo vai pagar dois meses de salário pra ele ficar em casa. É, então, velho. E o Leonardo falar, Arnaldo, o número não tem postura, o que ele fez ninguém tira. Não, ninguém tira mesmo, exato. Agora, tem umas questões assim, tem... Não, ninguém tira mesmo, o cara pisar na cabeça do clube também não pode, né? É. Vestir camisa de outro dia. Mas isso também fica guardado. Então. É o ônus e o bônus, fica um cara com o bônus e fica. Agora, no campo... É, tem jogador, por exemplo, o Vessoni pode falar bem, o Marcelinho Carioca não é um dos maiores jogadores da história do Corinthians? Pra mim é o maior da história. É. E era o que era fora de campo. Então, era o que era fora de campo. E muita gente, pela postura, pela situação, por ter jogado em 10 outros times, por ter não sei o que lá, tá, mas tem uma série de ressalvos. Depende, depende. Eu acho do... A idolatria também, ela... Ela é bem particular, né? Ela carrega essas outras coisas que não pertencem só ao campo, né? O Cartolíder fala o seguinte aqui, ó. Eu que estudo o Arnaldo faz 12 anos e estou aqui passando o meu aniversário ligado em vocês, parabéns. Parabéns, garoto. Uma pergunta. O Gabigol jogou bem essas finais? O programa é bom. O primeiro jogo ele deitou. O primeiro jogo foi o principal jogador do campo. A pouco o jogo. Né? Ontem, não. O jogar bem de um atacante que faz dois gols, acho que ele perde até um pouco. É três a um e ele faz dois. Ele fez dois, ele jogou bem, além de ter feito dois gols. É, mas é decisivo, né, cara? Fazer dois gols numa finais... Ele jogou... Então, é isso. Ele jogou bem contra o River Plate em Lima? Não, ele não tinha pegado na bola. Aí ele mete dois gols. Você vai falar o que mais pro cara que vira o jogo que ele virou? Decidir o jogo. É difícil, não tem... É... Muito bem. Ó, Flamengo então campeão. Eu tô aqui ensaiando... Se o Palmeiras... Subir no púlpito. Subir no púlpito e berrar a espanholização na cara de vocês. Nossa, que odiado isso. Lembra disso? Você não estava do plinto? Não, nem sei o que. E o Matheus, não sabe? Aquele negócio que os caras pulam. É... É aquela... Uma bancada... Aquela bancada da ginástica olímpica. Só dá o salto e... E ali é o plinto. Não confunda. Entendi. Matheus Barroso. Agradecido pelo serviço prestado pelo Gabigol no Flamengo. Vida que segue. Flamengo é maior que qualquer jogador. Não, isso não há discussão nenhuma. É... E o Manolo fala que o Gabigol vai tumultuar esse elenco do Cruzeiro. Ou eu não sei. Na verdade, no Flamengo ele não tumultuou o elenco, né? Ele tumultuou a vida dele. Ele tumultuou a vida dele. Com o Zé Metidó. Mas ele não era um... Né? Eu... Perguntei aqui pra... Pra alguns companheiros que sabem tudo, seguem tudo o Flamengo. Nosso companheiro Mauro César Pereira. Apurei há pouco que parece pouco provável que o Gabigol ainda jogue pelo Flamengo. O técnico terá um papel relevante nessa decisão, de aproveitá-lo ou não. Então, eu acho que vai passar também pelo Felipe Luiz. Pelo que ele sabe, pelo que ele viu, pelo que ouviu, a decisão de relacioná-lo pro jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira. É... E acho também, se não jogar esse, aí parece que não joga mais, né? Certo? É verdade, se ele não jogar nesse... É que eu acho de uma frieza de titular é nem relacionado. Eu acho... Em três dias, eu acho... Muito bem, tem todo um contexto. Mas o cara se despediu. É que eu acho muita frieza, assim, enfim. Não, ele disse. Eu sou jogador do Flamengo até dia 31 de dezembro. Isso ele falou mesmo. Vou comemorar muito. Amo muito essa camisa e tal. Mas não falou de jogar. Jogar ficou em segundo plano. É. É. Aqui, ó. Rafael da Guerra. Exatamente, Arnaldo. Postura. Tote no Roma é um bom exemplo. Ah. É um bom. E aqui a nossa enquete. Colocaria o Gabigol para jogar pelo Flamengo ainda esse ano? Tá no ar, hein? Vamos ver como é que a galera tá votando aqui, ó. Como vocês acham que estão? Tá equilibrado. Tá equilibrado. 50, 50 ou 45, 55. 52%, sim. Ó. 48%. 49 agora, não. Os canches, o Marcos Brás meio que trazendo pra si o título e tal. O cara foi lá e pimba. Olha, não vou ficar com esse cara. Mas os dirigentes têm mérito também. Se eles não têm... Se eles apanham quando perde, quando ganha também tá lá, né? Queira, não queira, a sacada do Felipe Luiz foi uma ótima sacada. Vamos combinar. Mas não foi uma sacada meio óbvia. Vamos combinar. Eu faria isso. Pô, manda o Tite embora. Vai trazer quem? O São Paulo ali? É, mas ele tava no sub-17, depois no sub-20, hein? Ah, mas pô, essa pra mim era uma bola cantadíssima. Você acha? Pô, era um ano perdido. Perdido. É, e acho que a comunidade falava muito do Felipe. É, pô, achei bem óbvio. Mas assim, eu acho que... Mas ao menos como o Dorival e o seu técnico São Paulo. Era óbvio, o cara tava dando sopa. É, mas acho que o embate ontem não era entre direção e Gabigol. A reverência deveria ter sido feita aos companheiros. Quem ficou em segundo plano foram os companheiros, o Gabigol e o treinador. Com a declaração dele. É, exato. Não é... Se ele deu um tapa de luva de pelica lá no Landim, no Marcos Brás, ele passou por cima dos... O capitão do time é o Gerson, a gente nem falou dele, tá indo pra seleção brasileira. Quem mandou o troféu aqui, né? Aliás, o Wesley, hein? Jogou ótimo. E bom lateral. Ó, de novo, hein? O Flamengo, lembra quando tava a negociação pra futebol da Itália? Não, pode ir. Faltou horas pro e-mail lá. O Gabriel e o Bruno, pode ir, serve pra nada. Olha, o Wesley provavelmente vai ser negociado em dezembro, hein? Não, pode ser, mas você lembra? Ele quase foi negociado, não foi, e a parte da torcida, não, isso aí, serve pra nada. Foi mesmo. Se tiver moleando... Ah, mas a torcida é assim mesmo, né, cara? Não, mas ele não entende que o jogador é bom. Ah, ele não entende. Ah, teve uma outra surpresinha pra quarta-feira, né? Que no final de semana, dois jogadores da seleção brasileira foram cortados, o Militão teve outra ruptura de ligamento cruzado, cara... E com consequências, não é nem só a ruptura, né? É. O colateral, tal, aquelas que explode o joelho. O Rodrigo também foi cortado e foram convocados o Martinelli e o Léo Ortiz, tá atrás de mim aqui, eu tava levantando, então o Flamengo também não tem o Léo Ortiz no jogo com o Atlético, tô só somando as coisas aqui pro jogo da quarta-feira. Olha o Paulo Vargas, ó. Alguém duvida que o Flamengo hoje é mais forte do que o Botafogo? Só com a gente. Não é, não. Bom, jogaram, foram dois jogos, 2x0 e 4x1 no Campeonato Brasileiro. Não. Né, eu sei que é momento de título, mas torcedores, calma. Embora o Botafogo dê uma paçocada contra o Cuiabá, que é assustador. É outra história que a gente vai falar já, já. Vamos só ouvir o que falaram outros personagens, que não é o Gabigol, o Felipe Luiz, o Alexandre, o Wesley e também o Bruno Spindle, o dirigente, falaram aí da conquista do Flamengo. A sensação é maravilhosa, é muito boa. É um grupo, até agradeço o Brás, porque, como eu falei, né, o presidente, porque me deram uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Um grupo que não tem vaidade, um grupo que não tem ego e hoje se viu que o pessoal que saiu do banco foi o que melhorou o time, o que resolveu e isso só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado. Eu tenho que mencionar o Tite, que me deixou na semifinal da Copa do Brasil, que fez um trabalho, ao meu ver, excelente, porque eu trabalhei com ele, eu sei o bom que ele é, o bom treinador que ele é e queria agradecer a ele. Eu quero agradecer a toda a nação, aqueles que ficaram no Rio, aqueles que estavam assistindo de casa, toda a parte do Brasil, toda a parte do mundo, aqueles que vieram até aqui também. Acho que nos ajudou muito e agradecer também a todo o grupo, porque chegar, vamos falar de outro país, de uma realidade diferente que eu já estava vivendo há muito tempo e ser abraçado por esse grupo eu só tenho a agradecer a todos. É o sonho de todo jogador, acho que é o auge, é bater na seleção brasileira, é um sonho que eu quero muito, estou trabalhando para isso e espero logo logo estar lá para ajudar esse país que, como eu falei, é o sonho de todo jogador, é o auge, para mim é o auge de chegar na seleção brasileira. O que a gente está aqui é comemorando o título, estamos muito felizes em ganhar a Copa do Brasil, são seis anos aí lutando por todos os títulos, são duas Copas do Brasil, dois brasileiros, duas Libertadores, três finais de Libertadores, três finais de Copa do Brasil, quatro cariocas, duas Supercopas, uma Recopa, sempre brigando para conquistar todos os títulos aí, é isso que a gente vai continuar fazendo, estamos muito felizes aí com o título. Bruno Spino, eu já vi, só faltou um voto em mim, só faltou um voto em mim, voto em nós, é isso aí. Ó, o Luiz Carlos falando assim, a bondade e a retidão desse tirone dá a mostra do seu ótimo caráter, ele pinça comentários inteligentes para fazer o seu show. Muito obrigado, Luiz Carlos, pelas mensagens super edificantes aqui, realmente melhorou o meu dia, obrigado, meu campeão.